O Zé, sabe o que é que eu acho que vai ser? Vai lançar vindo a mulher de ferro Obrigadão, viu? Olha o Zé, ela chegou Esse aqui sobe, coitado Esse aqui pediu R$20,00 O que você tem aí? Eu? 40, todo mundo trouxe 40 Chupa, tem 50 aqui, seu Ele tem 60 Os caras, igual tá jogando, é valendo uma moto agora Qualquer que quiser, 40 pra nós aqui, ó É ou não é, Thais? É claro Ah, então se é, é, não é? É, homem Ah, então tá bom, então Não entendi esse final Vamos lá, Zé, vamos lá 1 hora, 44, tá? Vai andar aqui, tobogano Ô, mãe Olha se a carteira do Thales tá em cima pra mim da minha cama, fazendo favor Putar lá, Zé Tem que ficar alguém comprando as coisas aqui, só Mas a gente vai ficar comprando o negócio aqui Eu vou ficar aqui comprando alguém Vai ir de quê? Não, mãe Ele vai ter que ir de metrô, vai ter que voltar de carro Anda pra caralhar, Zé Nossa senhora O que que aconteceu, mano? Conta pra Eu não tenho que voltar lá, Zé Porque ele falou que tinha pegado a carteira do Thales O cabelo pegando Os caras esqueceram Aí o Bruno tem que voltar mais o Thales Lá em casa, mano Pra pegar a carteira Só que tem um problema Agora são 1h40, velho O filme começa 2h35 Então eles tem menos de uma hora pra chegar lá em casa Pegar a carteira E voltar aqui pra o shopping Mano, assim, comprar comida Ainda é muita comida, velho Tem dois caras que não chegou ainda Mas quem deu mole, velho Não foi o Thales que recebeu a carteira Foi o Bruno Que ele pegou a carteira do Thales e zoou, velho Tem que falar, né? Ele falou assim o Thales Nossa, cheio da grana, hein, Zé E deixou a carteira lá e é isso aí Não, deixou lá Ai, que maldade, cara Isso não se faz Ó os caras, toca aí, Zé Ó, Zé Ó, que embolação com essa aqui Não sabe o que aconteceu, Zé? O quê? Perdi o ingresso Sem Zô, Zé Perdi o ingresso Não aconteceu isso não Mas tipo assim Um primo meu, Zé Ia junto com nós, né? Aí esqueceu a carteira dele lá em casa Aí voltou o Bruno E ele vai pegar a carteira Já vou diante na QN4 N4 lá? Você manda trocar, né? É, ué Deu mole, Zé Perdeu o ingresso Vocês não terem o que aconteceu? Não basta já o Thales deixar da carteira Lá em casa, mano Outra aqui perde ingresso Ele comprou dois ingressos, mano Um é perder Ou tem que comprar de volta Tá com ele até agora Como você é burro Ah, nem Vé, esse time tá dando prejuízo, hein, Zé Cadê o 28? Você é burro, parca O cara não sabe de fazer uma conta na calculadora, Zé Que loucura Ô, galera Boa tarde Boa tarde Boa tarde Não pode O cara falou pra gravar Parar de gravar Mas não vou parar não, velho Eu vou continuar gravando Tá dando maior B.O Agora o Bruno chegou ali em casa Já são duas horas já Funciona, velho Volta mais seis reais, gente Quanto que deu? Se ele quiser ir na frente Já, Zé, na frente, pode ir, Zé Vai chegar lá, mano Eles vão voltar o fio Volta os comentários Não, não chega atrasar Não pode nem gravar no extra Vai deixar essa câmera Só falar Você tem que arrumar Esse merda aqui, Zé Olha o cagão Chegou, Zé Então eu tô chamando Uber, Zé Peraí, peraí Chama Uber pros caras Vou virar Uber Tá caminho, tá caminho Graças a Deus, tá caminho Três, 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 número Deixa eu colocar a música Em suspense Pã, pã, pã Zé fica no portão Tá chegando, Zé Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser Ó, os caras tá chegando já Esse dia tem parado aqui, mano Não extra, ó Rapidinho chegava aqui É O que é isso aqui é muito ruim, Zé Para a casa Ah, não, Zé Na real, Zé Porque esse parado Ele pediu Cadê o Bruno? Cadê os caras, mano? Bruno sumiu De repente Nunca vi um cara Sumiu tanto, sumiu tão rápido Ele chegou aqui já Mas só que ele tá Agora só achando Você não fez isso não Nossa O cara tava no cinema, mano Nossa, que preocupada com eles Amor, se eu estiver sentado No meu lugar, Zé, vou endoidar Tá ficando cheião Olha a cerveja Tô com um filme, Zé Vá pena acampar os caras aqui E tem mais aqui Mais na mão do cara Mais ali, mais com Flavian Agora com vocês, tutorial Como chegar atrasado no cinema Menina, nossa, tudo bom É dobrou Ele foi te achar Pra quem foi minha chave? Ô, Zé Mandele e te achar, Zé Pra quem foi minha chave? Nossa, que enrolou Lô do cacete, mano Nossa Ah, não, Zé Ah, não, agora o Bruno, mano Liga pra ele aí, mano Tem crédito, não, Zé Eu tô sem telefone Estava aqui, não tava? Estava aqui Que que eu falei que você Estava aqui dentro Que que eu falei que você Esquitava aqui O Bruno, Zé Pelo amor de Deus, mano Agora e o Bruno, Zé Por que você não foi pro Extra, meu amigo? Bruno, Ficou lá no Extra, Zé Por que você não foi pro Extra? Marlon, vai lá no Extra Você acha que ninguém não... Ah, não Bora, bora, Bruno Bora, bora Que melhor pra essa que é pergunta Deixa o meu chocolate pra mim Deixa o meu chocolate pra mim Ó, Bruno, Zé Deixa o meu chocolate pra mim Deixa o meu chocolate pra mim Deixa o meu chocolate pra mim, Zé para isso aqui que se achou do filme mas achei muito triste ele fala que achou muito triste que a mulher de ferro que vai ajudar a limpar a moça como limpar o cinema fala bruna o próximo filme o barão da aranha longe de casa você tá doido em branco 4 de julho cinema pagando de graça quero ver isso aqui também tá me deram maldito aqui ó porque você bateu palmas era o cara uma cara vencendo a cara chegou o cara chega encostando se ele começa a bater palmas é e é só o bruno que começou a bater palmas eu acho que eu peguei ela mostrando partiu jogar ping pong não é que nem o bruno zé negócio em pobre na goteira zé olha lá vamos na queda ali que roda vamos lá vamos na roda gigante muito mais da hora que queda ali zé você não vai naquele que gira de ponta cabeça não zé você vai querer rodar de ponta cabeça vou no bate bate viado meu brinquedo zé que roda rapidão o cara branco é chato né mano nem a toa que você é branco também o cara você é ruim agora o passo falou uma coisinha aí que eu vou fazer isso da marca aí foi jane eu sei que falou igual de rodar bro eu gosto mesmo é azar eu vou rodar aqui ó vou na queda ali zé ó a queda ali é doido olha lá 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 zé uhuuu eu tô mexendo no telefone viado tomate casa com o telefone dele ô zé paga pau na queda ali zé ó vou na queda ali então vou na queda ali então geral vou na queda ali já foi nesse aqui já deixa eu te falar esse aqui eu fui uma vez zé não pode dois tem que ir sempre no cara da cadeira e se for dois machuca zé eu não vou na ponta não ponta quem vai na ponta aí vai eu talio vai eu ser né princesinha vai ô zé eu tô morrando de medo ô zé o brutinho aqui aí no canto zé que ele vai prensar o cara aí zé ó você vai prensar o cara e ele é pesadão zé tá ligado aqui as mutantes zé tá achando que vai bater ali zé vai voar não zé nós não vamos voar não zé pra ficar despreocupado vai começar ai meu deus do céu agora vai de costa tá é agora né é caralho vai ser mais forte zé para aí moça para aí mano eu tô passando mal eu não vou nessa merda mais não zé meu braço tá engrenando olha o que eu falei pra vocês tá lá tá bom hein zé você aqui é sua avó tá ligado minhas penas tá tremendo zé bom galera boa noite aqui quem fala é o bruno aqui é o meu animado tudo o que tá rindo é minha cara pra mais uma vez o Itapá eu e meu camarada aqui os caras quase passaram mal de novo deixa o seu like galera quando esse mundo falando é muito engraçado zé tudo galera boa noite aqui eu não vou não vou ficar aqui embaixo vendo vocês zé eu vou vomitar zé ô zé cê é corajoso hein zé não é só eu que sou bundão zé só eu que não vou zé vai lá hein zé vomita não hein vomita não zé ô brunão essa cadeira caiu hahaha 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 haha haha hahaha 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 ah que gracinha hein as roupa igual a roupa igual boné das boas é vai lá com filhos em qual o cara que sabe você vai arrebentar vai arrebentar a corda fala pela realidade vai lá ó ó sai bruno sai bruno eu jurava que ia chamar eu por favor se inscreva no canal do barco e aí deixa eu conversar com o doidão que sentou a limpa aí você desembola com aquela menina lá na rua o zé me perguntou mano se como que o brinquedo funcionava meu filho você não falou que ela foi só mas vou me tá na cadeia eu tô passando mal já uai zé tá perguntando ao brinquedo da queda livre não desse não moço mas se você quiser descer em mim queda livre eu tô aí as caras tô preocupado com o bruno isso eu tô preocupado com o bruno cadê o bruno o bruno ficar sozinho é um problema se ele ficar sozinho é um problema o bruno fica sozinho é um problema se ele 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 fica so